Felicidade é perto Bem mais que o distante que você Vê da janela do navio Rumo ao oceano Mas você sempre quer O que não é você É, garoto, você tá vendo o quê? É, simonia, rapaz! Que maravilha! Eu preciso te interromper, porque senão o YouTube me dá um gancho Não pode tocar música, rapaz Música sua ainda, pô Essa é uma coisa que precisa mudar, né, Simoninha? Um abraço, meu querido Um abraço Tudo bem com você, garoto? Tudo bem, deixa eu fazer o bordão Que você faz, que eu gosto, né? Que é um clássico, né? No gramado em que a luta eu aguardo Estamos aqui Isso aí, meu gramado em que a luta eu aguardo Bom, a gente vai falar da vida Da carreira E do Palmeiras, evidentemente Que é o Além da música que nos une, né? Aliás, eu preciso contar o que aconteceu Esses dias o Simoninha Me levou as lágrimas Eu e a Renata, minha mulher Estava no carro Parando pra abastecer Aí entrou essa música Que o Simoninha tava cantando aqui Falei, porra, a música é do Simoninha E aí eu olho O carro tava parado O celular tava naquele lugar Tipo um carro assim No carro Aí vejo lá Mensagem do WhatsApp Era a mensagem dele, rapaz Eu falei, meu Deus Olha só Que coisa maravilhosa Que conjunção maravilhosa Porque, pra quem não sabe O meu pai ouvia o Wilson Simonal Todo sábado Quando chegava do trabalho Ele ia lá Pegava o maço de Hollywood Que ele fumava Metia um uísque truris No copo, no gelo E fumava um cigarrinho Tomava um uísquinho Ouvindo o Wilson Simonal Entre outros, claro Mas todo sábado Tocava o Wilson Simonal O pai do Simoninha E a nossa relação Ela ficou já marcada por isso Desde sempre E aí aconteceu isso Eu chorei A Renata chorou A gente chora Porque a emoção É uma coisa maravilhosa Mas deixa eu te perguntar Você tá bem, cara? Como é que você tá? Tá tudo bem, Márcio Tá tudo bem, graças a Deus Trabalhando muito Tô sofrendo um pouquinho aqui Que a gente tá nessa Nessa ressaca, né? Quando não tem futebol Dá uma ressaca, né? A gente fica Querendo ver alguma coisa E querendo ver, né? O nosso time em campo, né? Duas semanas aí Praticamente sem futebol Isso dá uma ressaquinha assim na gente Pois é, cara Bom, dá ressaca E eu não sei se você tem relações Com a seleção brasileira Tô pedindo pra você Deixar o like Se inscrever no canal Mandar a sua mensagem também Aqui pro Simoninha Pode mandar a pergunta Que eu vou encaminhar pra ele Calma, a gente vai falar dos shows Eu já vi aqui que tem show Que ele mesmo bolou PDDM Legal pra caramba Tem falar dos projetos dele Mas, cara Recentemente aí A seleção conseguiu perder Do Paraguai, cara Você ainda tem alguma relação Com a seleção brasileira? Como é que tá isso? Eu acho que eu Faço parte de um grupo grande Assim Que esfriou um pouquinho Acho que depende Da seleção reconquistar a gente E acho que pra reconquistar Vai ter que ser um Um time que Que nos chame a atenção Que nos encante Sem isso vai ser difícil Vai ser realmente difícil Mesmo juntando A gente tinha lá Duas joias nossas O Henrique e o Estevam A gente vai torcer pra eles E pra outras Joias que estão surgindo No futebol brasileiro Mas Não tá empolgando Fica difícil Quando não empolga Então Acho que tem essa desconexão Que é natural E o que me preocupa Com os jovens Eu já falei Em outras oportunidades Pra você, né, Márcio? Eu tenho dois filhos De 17 anos Que adoram futebol São muito ligados ao futebol Palmeirenses Doentes Doentes, não Palmeirenses Felizes E Eu vejo essa desconexão Deles com a seleção Isso é preocupante, né? É, porque eu acho Que o pior sentimento Que a gente pode ter Perante Uma instituição Ou pessoas mesmo É a indiferença, né? Você olhar pra aquilo E falar Ah, mas isso Não me atrai mais É uma coisa Tudo bem Se ganhar Ganhou Na Copa Talvez a gente Se coloque É um buraco aí Que a A CBF Tem que resolver Mas, cara O ano do Palmeiras Não tem sido O ano fácil, né, Simone? O Simorinha, meu querido Vou te chamar de amigo, tá? Amigo Porque, cara Assim, o ganho O Paulista Depois dessas duas eliminações Difíceis Nas Copas, né? Como é que você viu isso Até aqui? Porque o jogo Contra o Criciúma O Palmeiras está vivo No Brasileiro Mas ainda tem 13 rodadas Tem muita coisa pra acontecer Como é que você mediu Essa situação Do Palmeiras este ano A relação do Abel Com a imprensa As falas do Abel O time Queria te ouvir um pouco Sobre o Palmeiras hoje Ah, vocês Têm falado tanto Tanto sobre isso, né? Vocês Danilo BBC Enfim Toda Toda essa turma aí Dessa mídia palmeirense De altíssimo nível, né? Porque Isso é um Um diferencial, né? Como Por sorte A gente tem Grandes Grandes comentaristas Grandes Palmeirenses Na mídia É O que eu vejo É que foi um ano realmente Ainda não Não foi um ano Ainda tem, né? Temos um ano ainda pra seguir Eu acho que se a gente conseguir Ir bem no Brasileiro Conseguir esse título Eu acho que realmente Serve de Não sei se consolo é a palavra, né, Marcia? Mas Porque o time É o que você falou Repetido às vezes, né? Palmeiras talvez nunca teve Um time com tantas possibilidades E quando tem essas possibilidades A gente Dá um azar De ter uma tabela Realmente muito difícil Mas a gente não teve a competência De passar por essa dificuldade, né? Porque Tudo bem Machucou os jogadores Na hora que não Não podia machucar A gente Teve confrontos Com o Botafogo E com o Flamengo Tanto na Libertadores Quanto na Na Copa do Brasil Deputado do Brasileiro, né? Tudo junto, né? Tudo junto Então assim A gente realmente Foi uma sequência Isso também não é desculpa, né? Ah, a gente vai analisar A sequência, sei lá De um concorrente nosso São Paulo Foi mais fácil Mas enfim Isso é do jogo Faz parte, né? Um ano é assim Um outro ano Não é E o São Paulo Teve média de passar E a gente Infelizmente ficou no meio do caminho Porque a gente fez dois jogos Muito ruins Os dois primeiros jogos Contra o Flamengo E contra o Botafogo Foram horrorosos, né? E isso dificultou muito O segundo jogo, né? A gente ganha do Flamengo No segundo jogo Ganhamos dos dois Não, acabou empatando Com o Botafogo Perdemos uma Empatamos outra Com o Botafogo Perdemos no Campeonato Brasileiro Mas tem a volta Lá na frente No Campeonato Brasileiro No Alias E parece que aconteceu Uma coisa parecida Com o ano passado Quer dizer, diferente Mas parecida Porque foi mais rápido, né? O time parece que se reencontrou As peças novas Começaram a funcionar A gente tem um problema Que as grandes peças Que os jogadores Que são fundamentais Nessa recente história Do Palmeiras Renderam muito menos Do que se pode render Devido a contusões Ou questões Rafael, Veiga, Gomes Oscilaram muito, né? E são jogadores Que foram sempre fundamentais Para os nossos títulos, né? Essa junção Realmente atrapalhou A gente não esperou Sinceramente Não esperava isso Acho que nenhum palmeirense No fundo esperava Que isso fosse acontecer, né? E aí vem aquela série De críticas Que a gente tem que criticar mesmo Porque a gente é torcedor A gente fica bravo E a gente Tem todo o direito De criticar Mas aí vem também Umas críticas Que eu acho Que não são De palmeirenses A gente tem que tomar Sempre uma atenção Com relação a isso Porque parece que Querem destruir O que a gente construiu E a gente construiu Uma coisa Que a gente nem está acostumado Sinceramente A gente construiu Uma coisa que É difícil se ver No futebol Essa estabilidade Essa base Essa estrutura Que a gente Construiu Nesses últimos anos Eu acho que assim Esse trabalho Espetacular Começou com o Paulo Nobre Depois com o Maurício E agora com a Leila De estrutura mesmo, né? É um negócio Impressionante Que a gente E a gente Quando começa Parece que a gente quer destruir tudo Destruir uma coisa Que é muito bem feita Pode melhorar É óbvio Pode melhorar É assim Vamos olhar Para o nosso lado Vamos olhar A concorrência Eu acho que O Flamengo E o Palmeiras O Palmeiras e Flamengo Ficaram no lugar hoje Que tem uma distância Muito grande Mesmo com dinheiro Mesmo as outras equipes Com grande dinheiro Ainda vai demorar um tempo Para conseguir Nem o que a gente Tem conseguido Agora Então a gente tem que tomar Cuidado Com essas críticas Não é terra arrasada Não, está longe Da terra arrasada Porque como vou Vou ficar repetindo isso Muitas vezes Você já falou Como eu sou um fã Nascido Dos programas Das lives É A gente não vai ganhar tudo Impossível Ninguém ganha tudo Né E Isso não quer dizer Que Volto a repetir Que a gente não tem o direito De ficar bravo Ficar Desculpa a expressão Ficar puto da vida Ficar louco da vida Mas eu acho que É um pouco aquela coisa Da família A gente Entre a gente Pode se ligar Pode reclamar Mas a gente tem que tomar atenção Às vezes eu acho que Essas críticas Que vêm de fora Que parecem que é da gente Não é Eu acho que tem uma coisa De Não estou aqui Teoria da conspiração Nada disso Mas é uma coisa Que às vezes me incomoda Porque sabe Querem destruir uma coisa Que sei lá Não é o meu ponto de vista É cara Porque às vezes É muito grosseiro É muito forte As palavras têm peso Tanto as palavras têm peso Que aquela Entrevista desastrosa Da Leila Pereira Gerou uma oposição Que agora tem candidato Tudo Então As palavras têm peso Elas têm peso E elas têm muito peso Inclusive na música Porque a música A composição Ela é composta Pela melodia E pela letra A letra A letra tem um peso Fundamental Eu quero pegar esse gancho Para perguntar para você Simão É o meu amigo Simoninha Cara É Como é que é o processo De criação Você Está criando Você está nesse momento Ou não De letra De música Como é que está Como é que você está Com a tua janela Com a Vamos dizer assim Com a inspiração Como é que está Nesse momento Cara Vou te contar uma coisa Aqui Meio que em primeira mão Então Bora Só importante também A música Eu tenho você Essa letra Essa música Não foi uma composição minha Foi escrita pelo Daniel Carlo Magno Para mim O compositor Ele escreveu essa música Na época ele estava muito próximo E ele falou Acabei de escrever Pensando em você Eu imediatamente Gostei da música Gravei a música No volume 2 Já faz tempo 24 anos atrás E é uma música realmente Dá mais uma palinha dela Aí para a gente Vai Porque eu não aguento Se eu tomar esse track Vamos lá Vamos lá Ter você Saber de você Não Ter Desculpa Ter você Saber de você Saber de você Esqueci a letra aqui Quando mais precisa Que coisa maravilhosa Ter você Saber de você Quanto mais Quando mais precisa É Cara É É espetacular isso Agora Como é que você está hoje? Está Nessa Como é que é esse processo? Porque eu sou Um sujeito Tosco Para essas coisas De criação E tal Eu não faço ideia Como que é Escrever uma letra De uma música Não faço ideia Um dia Eu vou acompanhar Um processo desse Mas eu ouço Eu vejo muito Eu via Erasmo Roberto Contando Como era O processo deles De criação Sempre à noite Madrugada E tal Você como é que está Hoje? Assim O processo de criação É trabalho Método e trabalho As pessoas acham É só inspiração A inspiração Você tem que alimentar Ela também Porque se você não alimentar Ela não aparece Então Isso vem através Realmente de método De trabalho Então assim Puxa Eu quero escrever uma música Eu vi um negócio aqui Legal Do Paulo Massini Falando sobre o Palmeiras Então Aí eu começo a O que será que é legal Eu vou falar Vou fazer um negócio alegre Vou fazer um negócio mais Como é que vai ser o groove E aí você vai construindo A canção Pode ser pela letra Ou pode ser pela música Eu 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 costumo Eu gosto sempre Já fiz todo tipo de processo Mas assim O que eu mais Me sinto confortável É fazer a música Primeiro é a partir da música Eu consigo Encaixando a letra Então eu crio a melodia E aí vou Vou encaixando A letra sobre isso O que eu estou fazendo agora Eu Como eu faço muitas coisas Na música Eu produzo Eu dirijo Eu faço projetos Especiais Eu tenho essa coisa muito É Não gosto Empreendedora Essa coisa empreendedora De pôr para fazer Tem uma produtora Tem o S Samba Que é Uma produtora importante Com muitos anos no mercado E muito relevante ainda Obviamente pelo trabalho Que a gente desenvolve lá E toda a equipe Porque também É um trabalho de equipe Eu fico à frente Mas é um trabalho de equipe Tem um sócio Que é muito difícil Eu tenho um sócio Há mais de 20 anos Que é o Jairzinho O Jair Oliveira Filho do grande Jair Rodrigues E é que nem um casamento E a gente tem Um casamento Que teve Obviamente momentos de crise Momentos difíceis Mas a gente tem uma amizade E uma admiração Pelo outro Que é enorme E a gente Realmente se apoia E trabalha muito bem juntos A gente está num momento Muito interessante Continuando Criando coisas novas Fazendo novos projetos Então E ele morando fora do Brasil Não está aqui Ele está morando nos Estados Unidos Já há algum tempo Mas assim Eu estou reformulando No meio de tudo isso Eu estou reformulando A minha carreira Então Até diminuir esse ano Estou dando uma diminuição Na coisa do show Estou começando a preparar Um material novo Que é na música Preparar um trabalho novo Para o ano que vem Para 2025 Peraí Peraí Agora Agora O jornalista Que habita em mim Precisa te perguntar Tem alguma coisa nova Já Meio no forno Mostra para a gente Só um pouquinho Vai Um trechinho Uma coisinha pequena Vai Tem muita coisa nova Mas Deixa para o momento certo Boa, garoto Eu apresentar E é importante Porque tudo isso que eu faço Também demanda tempo e energia Claro Tem que encontrar um jeito De De encontrar Um tempo Para se dedicar a isso também Porque é o que eu falo Um dos lugares O lugar que eu me sinto mais feliz O mais completo É em cima do palco Então também tenho que alimentar Um pouco Esse meu lado E trazer um material novo Que as pessoas Naturalmente Com razão Estão me cobrando Não Nem é cobrança Que é uma coisa Natural Imagino Para o cara Que tem essa Sensibilidade Para poder fazer Criar coisas novas E cantar Enfim Tocar Uma puta frustração minha Não ter conseguido Aprender a tocar violão Eu sou gordo O cara E atrapalha A pestana não entra É um negócio terrível Não tem jeito Você prefere o violão Ou o piano? Estou vendo que tem um pianinho Um teclado Atrás de você O que você prefere? Ah, sim Eu me sinto mais à vontade No piano Tem um pianão Aqui O computador está Se nós Fizemos um piano Que tem muita história Esse piano aqui Foi um piano Do grande Luiz Carlos Miele O Miele É mesmo? Musical O cara fundamental Na carreira De muita gente Boa De Simonal De Elis Do Roberto Carlos Enfim De tanta gente Depois que ele faleceu E eu conhecia Ou conhecia Desde sempre Desde que nasci Literalmente A esposa dele Quis vender o piano Me procurou E Para mim A felicidade Eu podia Naquele momento Comprar um piano Porque o piano É um instrumento caro E comprei Esse piano aqui Tem muitas histórias Esse piano aqui Produziu shows De Maria Bethânia Elis Regina Roberto Carlos Enfim A todos esses artistas Que o Miele Produziu Dirigiu Era um cara muito ativo Então eu tenho um carinho De ter esse piano aqui Que coisa maravilhosa É isso Cara, o Simoninha Ele tem um Ele tem um swing Ele tem uma coisa Assim Já na face Tá nele Olha, arrepia É, espetacular Cara Seu pai faleceu Você tinha que idade Simon? Ah, eu tinha Já era grande Eu devia ter uns 29, 28 anos Ele faleceu Há 24 anos atrás Beleza Deixa eu te perguntar Um negócio Quando ele Tem uma música Que Que marca a minha vida Que meu pai amava Como disse Já no início Da nossa Conversa Que é Samarina Você chegou Você chegou A letra Fala o seguinte Descendo a rua De laranjeira Samarina Vem pra cantar Cara É Aí, Marcia Canta aí agora você Eu não sei cantar Pelo amor de Deus Então vai, vai Começa Vai Descendo a rua A rua Da ladeira Só quem viu Que pode contar Não dá Eu sou muito ruim Pelo amor de Deus Eu sou muito ruim Mas você chegou Você chegou a perguntar Pra ele De onde veio Você consegue Explicar pra gente Essa letra Cara Consigo Essa canção Também não foi escrita Por ele Foi escrita Por dois compositores Incríveis Um tá vivo ainda Que é o Antônio Adolfo Músico e compositor Fundamental aí Na história Da música brasileira Essa música Do Tibério Gaspar E do Antônio Adolfo Eles escreveram Essa música Numa madrugada No Rio de Janeiro A gente já morava Em São Paulo Eles ligaram Pro meu pai De noite Falaram Estamos escrevendo Uma música Essa música É pra você Você tem que E era um pouco Diferente das coisas Que ele tava gravando Naquele momento Que era uma toada Quase que romântica Ali mais lenta Uma música Muito bonita Assim E Mas meu pai Gravava muita coisa Ele falou Ah, tá legal Quando é que vocês Podem me mostrar Isso Se vocês querem Me mostrar isso Amanhã Eles falaram Vamos embora Então o que eles fizeram Terminaram a música De madrugada Pegaram um carro E vieram pra São Paulo Isso entre Final da manhã Final da madrugada E começo da manhã Chegaram aqui Na nossa casa Que a gente morava Nessa época No Itaim Aqui em São Paulo Por volta de Dez, onze horas da manhã Meu pai tava dormindo ainda Ficaram lá Descansaram um pouco Quando meu pai acordou Foram pro piano E eles É espetacular, né, cara Essa letra Essa música foi lançada Em 65, cara Porra, eu nasci Em 67 Eles mostraram essa música Pro Simonal Na hora do almoço Praticamente, né O Simonal foi fazer Ele tinha um programa Aqui chamado Fui Simonal na TV Record Na noite Já tocou a música No programa E depois Viu gravar a música E se tornou um dos maiores Sucessos dela Não só dele Depois Devido ao sucesso Aproveitando que o Sérgio Mendes Que faleceu recentemente Regravou a música Nos Estados Unidos Porque o Sérgio Era um cara muito importante Nesse sentido Ele pegava os sucessos brasileiros E levava pro mundo Através dos Estados Unidos Então, essa música foi gravada Por vários artistas Inclusive, aquele que tá ali Atrás no piano Que é o Steve Wonder Até o Steve Wonder Gravou essa canção Então, a música ficou O mundo inteiro E o Tibério Que fez a letra Contava Que Eu vou esquecer O nome da cidade Uma cidadezinha Que ele Acho que a mãe dele morava No interior do Rio de Janeiro Não, interior de Minas Interior de Minas Eu não vou lembrar O nome da cidade E tinha a Samarina Que era a professora da escola E a mulher Uma mulher muito bonita E querida por todos os jovens Todo mundo achava Ela tipo a mulher mais bonita Da cidade E a Samarina Resolveu ir estudar fora Resolveu seguir a vida Em outro lugar Então A música fala Dessa despedida Da Samarina Ela tá indo embora Pra novos Enfim Pra alcançar Outros voos Na vida dela Então essa imagem Descendo a rua Da ladeira Só quem viu Que pode contar Cheirando a flor de laranjeira A Samarina Enfim Essa é a história da canção Você não tem ideia Você sabe Você deve saber Você sabe O que eu vou falar agora Quando você Vem pro piano E começa a cantar A música Eu imediatamente lembro Da sala da casa Onde eu morava Eu lembro Da trola Que meu pai Punha O disco Lembro do meu pai Sentado Na poltrona Tomando o uísque dele Com o cachorro Do lado Mug Que era um púdol E fumando O cigarrinho dele Eu me vejo Nessa imagem Que poder tem a música Agora Eu queria ver Uma música Com uma canção sua Entoada pela mancha Fala Em todos Em todos nós A música tem esse poder Em mim também Ela traz as lembranças Traz essa emoção Acho que ela toca Na gente Num lugar Que é muito especial Ainda mais Músicas ligadas A nossa infância Que podem nos remeter A essas lembranças Ainda mais Pô, teu pai não tá aqui Meu pai não tá aqui E você tem uma conexão Com o amor Com teu pai Através de uma canção Isso realmente É uma coisa espetacular A música Na essência Porque a música Hoje a música Transformou Em muitas coisas Tem várias coisas Tem coisa que tem Gosto de música Tem cheiro de música Parece música Mas não é música Mas enfim É assim que também A vida segue E essas transformações Elas têm que acontecer Mas um dia Quem sabe Eu fico Eu já tentei Não sei se eu tenho Essa competência Eu também me cobro muito De fazer uma música Pô, fazer uma música Pro romance Já falei com outros Amigos e artistas Palmeirense Pô, vamos fazer Eu de Ferreiro O Tato do Falamansa A gente já conversou Pô, será que a gente vai Vamos se reunir Tentar encontrar alguma coisa Mas é muita responsabilidade Porque a gente Não, peraí Peraí Deixou Agora eu vou me meter Responsabilidade é minha De vocês é tranquilo Olha aqui Nós estamos Vamos voltar a falar de Palmeiras Pegando gancho Não vai ter jeito Uma hora ele vai embora Né, cara O Palmeiras ganhou Quatro títulos grandes Em seis anos Antes dele chegar É óbvio que o cara Chega e A coisa Explode Feito Feito pólvora mesmo Né Aí é duas Betadores Brasileiros Enfim São dez conquistas Cara A gente tem um pouco Mais de idade E a gente Um pouco mais de chão Aí de estrada E é o melhor período Da história do Palmeiras Nos últimos dez anos Vai terminar em dezembro Dez anos São Quatorze títulos E título grande Né Contra adversários De respeito Né Eliminando o River Plate Sendo campeão Em clássicos Nacionais Santos e Flamengo Não é brincadeira Isso aí vai ficar Marcado Arrepia de novo Vai ficar marcado Então Os seus netos Vão lembrar Eu não tenho filho Então lá do céu Eu vou ver isso Vou lembrar disso Porque É um negócio Espetacular E ele vai embora Uma hora o Abel Vai embora Eu acho que não teria Ou não tem Motivação maior Para vocês sentarem A mesa E pensarem Em algo Para Abel Ferreira Agora Isso é só uma dica Que eu te dou Eu só quero fazer Um pedido Se isso Se esse encontro Acontecer Eu quero ser Uma almofada Eu fico ali Quieto Eu não falo nada Eu só fico ali Quieto Só ouvindo Eu gostaria de ver Essa criação Porque eu acho Que esse cara Merece Uma Uma deferência Especial Daqueles palmeirenses Sensíveis Como você E outros Grandes palmeirenses Que a gente conhece Meu querido Branco Mello O Igor Cavalheira Muita gente Muita gente Bacana E talentosa Maurício Manieri Enfim Vou lembrando aqui Eu falei dele Os maiores guitarristas Da atualidade O Sato O Matheus O Matheus O Matheus É Tanta gente bacana Quem sabe Podia se reunir Para fazer alguma coisa Para homenagear A nossa paixão Homenagear o Abel E a nossa paixão Que é o Palmeiras É uma ideia Eu acho Eu acho que é possível Acho que vocês São capazes disso Eu 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 Levo fé Nesse brasileiro Naquelas contas Que você fez Que você vem fazendo Se a gente passar Por esse Chegar em outubro Bem Eu acho que a gente Realmente Tem muita chance De levar esse brasileiro E De novo Começa o ano Com as Esperanças Tem a história do mundial Que você fala também Sempre Ó 200 milhões O Palmeiras Vai investir em reforços Para o ano que vem Em dezembro Na janela de dezembro Tá Já informação Que legal Não sabia Informação Informação Eu soube disso Essa semana É 200 milhões De reais E claro que não é à vista Né Mas se você Contar no mundo De futebol Aí Dá Cada São três Esforços Que se pretende Pode ser mais Pode ser menos E pode não ser Esse dinheiro todo Mas Você não paga à vista Tudo parcelado Dois, três anos Né E assim Dá 15 milhões De euros Por jogador O que seria Um ótimo número Dá para contratar Um bom reforço Então acho que Perspectiva para 25 É muito boa Mas É Estou guardando Eu fiz uma Abri um investimentozinho Aqui Para guardar um dinheiro Para ir para Para o Mundial Assim Para tentar Ir para o Mundial Pelo menos Assistir os três jogos Se for aquela Vai ser uma experiência Interessante Maravilhosa Tem que ir mesmo Cara Eu Eu não posso ir Cara Minha mãe tem Alzheimer Ela Ela está Ela está bem Cuidada E tal Mas Se eu for Para BH Brasília O Paraguai Beleza Dá para voltar Rápido Agora Se eu me planejar Para cobrir O Campeonato Mundial Eu tenho que ficar Até o fim E se acontecer Alguma coisa Com ela Que não vai acontecer Mas se acontecer A gente tem que ter Um pouquinho de prudência Mas seria muito legal Amigos Se vocês estão vendo A gente aí Deixa o like Se inscreve no canal Uma música Uma letra Do Simoninho Os parceiros Todos desse Desse nível aí Homenageando o Palmeiras Só uma pitadinha de Abel De repente a gente mostra Para ele No final do ano que vem Ele fica até 27 É rapaz Pois é Tudo é possível Cara Oi filho Não entendi O ano que vem Não tem Libertadores? Tem Tem tudo É O ano que vem Tem tudo Filho Vai tudo Simoninha Ano que vem tem Paulista Copa do Brasil Sul-Americana Libertadores Super Mundial E Campeonato Brasileiro E data FIFA E ele Terminatório Tem tudo Vai ser Tem tudo Eu não sei como Eles vão encaixar Porque o ano Tem 365 dias E 12 meses Um é de folga De férias De 10 de dezembro A 10 de janeiro Aí eu não sei Como eles vão fazer Mas eles precisam Dar um jeito Nesse calendário também O Simoninha Porra Não é fácil Por exemplo Você que precisa do físico Para estar no palmeiras Fazer Cachorros seguidos Não é fácil E não é só o físico Porque vem A questão mental Que a gente conversa muito Você está com a sua preocupação Você tem que ter uma agenda Que possibilite Você cuidar da sua mãe Aí de repente Você tem um acúmulo de coisas Que interfere nisso É uma preocupação Do teu emocional Enfim A gente Não dá Ou fala pouco sobre isso Mas ela tem uma importância Também Gigante na nossa vida Claro Claro Bom Aquilo que a gente está falando De campeonato brasileiro Para a gente já caminhar Para o final Do nosso papo É Cara Eu estou com essa coisa na cabeça Se o Palmeiras tiver Criciúma Fasco Lá em Brasília Ligado em casa Chegar em outubro Se tiver ali na boca Acho que vai dar Para brigar forte Os últimos 10 jogos Bom Quando é que você vai tocar Onde você vai tocar Eu sei que tem um projeto Maravilhoso De 15 de setembro Agora Anota aí Até 29 de outubro 2000 Ih caramba Eu peguei O ano passado Caramba É Me fala desse ano Como é que está Esse projeto Foi maravilhoso A gente não vai poder repetir Esse projeto esse ano Pega De data Mas enfim Agora tem Sábado 21 Eu estou em Santos No festival Vai ter em Santos Lá com o meu show E no outro domingo No domingo seguinte Eu estou com o meu projeto Com a Orquestra de Heliópolis Que eu me apresento A cada dois meses Com a Orquestra de Heliópolis No teatro B32 Ali na Na Faria Lima Aquele da Baleia É um projeto Que eu tenho um carinho enorme Que eu faço há muitos anos Com a Orquestra de Heliópolis Orquestra de Heliópolis Fazendo mais um espetáculo Que eu ainda Dia 29 Vai ser o tema Porque eu sempre faço um tema Diferente A cada espetáculo Qual que é o tema agora Do dia 29 Eu estou decidido agora Então Ah garoto Vai decidir Pô Eu Se não tiver Vou ver se eu consigo ver Cara Puts Ia ser muito legal Tem jogo Às vezes acontece de ter jogo Domingo Domingo E aí a gente Faz uma conversa Ali na equipe Fica ali Deixa ali o celular A coxia E fica ali Todo mundo tenso Boa Sem dúvida É rapaz Não é fácil não Não é fácil garoto Bom Queria te abrir Franquear o espaço Para você falar O que você quiser Além de te agradecer Muito por tudo Agradecer pelas mensagens Agradecer pelo carinho Pelo respeito que você tem Pelo meu trabalho E ele é recíproco Não só por você Mas pela família toda O espaço é teu Para você falar O que você quiser Não Te agradecer Aí também Pelo trabalho Maravilhoso Que você faz Com vocês Né Dessa Esse momento bacana Né A gente hoje Ter um conteúdo palmeirense Isso acaba ocupando Muito 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 Tempo E espaço Dentro das nossas vidas Porque a gente procura A gente está sempre tentando Acompanhar isso Isso é muito legal Porque essa coisa dirigida Essa coisa Falando do Palmeiras É realmente E vocês têm feito Um trabalho maravilhoso Você faz um trabalho incrível E tem muita gente boa Também Trabalhando E realizando Então isso Faz muito bem Para nós torcedores Aqui Que estamos sempre aí Sintonizados Sintonizados é antigo Não é mais sintonizado É bom Conectados Conectados É melhor E eu já te falei A possibilidade de a gente estar Aqui sempre Salvando e vendo Em qualquer horário Então às vezes Na hora não dá para ver ao vivo Ver depois Isso é maravilhoso A gente pode estar sempre Acompanhando Parabéns Parabéns E eu acho que assim A mensagem é para a nossa torcida Eu acho que a gente A gente tem que brigar Tem que cobrar Tem que ser chato mesmo Porque a gente é chato A gente é uma torcida É realmente muito Que pega no pé E é uma característica nossa E a gente é isso E não tem jeito Mas ao mesmo tempo A gente tem que estar unidos Para 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 os nossos objetivos E a gente é É maior que essas críticas A gente é mais Somos mais poderosos E somos o Palmeiras O maior campeão De todos os tempos Bom O Simoninha É massa Cara Para fechar geral Não sei se os jornalistas Acho que sim Acho que eu sou meio comum Tem alguma música Que você mais gosta Ou não Pode Nem precisa ser sua talvez Mas qual é aquela Que você Não pode faltar Na tua playlist Ah Eu acho que tem Sem simbolismos O tributo a Martin Luther King É uma música Que o meu pai compôs E se dedicou para mim É uma música Que tem essa importância Porque ela fala de amor Fala de Das pessoas diferentes Estarem juntas E E E no mundo tão dividido Como é o nosso Essa música volta A ter um sentido Volta a ter uma força Volta a ter Porque Não tem outro caminho A divisão A raiva O ódio Isso Não vai levar Para um lugar bom A história da humanidade Já provou isso Um milhão de vezes Mas a gente insiste Então o meu papel Também como artista É poder Estar levando uma mensagem Também de esperança De alegria E de amor Para as pessoas E o tributo Passa muito por isso Ela fala da questão racial Mas acho que ela Põe muito além disso Ela fala da questão Da humanidade Que a gente carrega Dentro da gente Somos todos iguais É rapaz Escorreu Uma lágrima Às vezes Escorreu uma lágrima De um lado só Dessa vez Foi do olho direito Simoninha Cara Obrigado Um grande abraço Para você Então não perca Neste domingo Tem Palmeiras Tem pré e pós-louro Aqui Simoninha Se levantar o tri Você volta Vai Bora Aê garotinho Vamos lá Valeu Senhorinha com a gente Jeste de samba De swing De samarena Coisa maravilhosa Obrigado garoto Até a próxima